Então toma a piranha É no beco da joelha que eu tomo só chaninha Então toma a piranha É no beco da joelha que eu tomo só chaninha Tuts, tut, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Tuts, tut, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você E aí DJ Tenebroso, tapique a Globo, hein cachorro, só toca as top DJ Tenebroso, ele é rei delas Então toma piranha, então toma piranha É no beco da viela que eu como só chaninha Então toma piranha, então toma piranha É no beco da viela que eu como só chaninha Então toma piranha, então toma piranha É no beco da viela que eu como só chaninha Tuts, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você E aí E aí E aí E aí E aí